E aí Ah, tá aqui, tá aqui? A de lá, tá aqui Ah, tá aqui Que é rapaz, é melhor Caraca Depois tem que jogar uma água, mano A nossa idade acabou com a moto Caramba, água veio aqui Aí ele falha, tá vendo? É Como é que falhou? Foi o pique-shift Foi o pique-shift Foi o pique-shift que falhou Deu, quando subiu Às vezes tá acontecendo isso Às vezes ele vai subir Ele volta pro neutro Ou acontece uma redução brusca dessa Tu tinha esquecido lá, cara Que o cara tinha feito o preço? Eu tinha esquecido Juro por Deus Mas foi bom lembrar, né? Eu até pensei que tinha comprado a peça Aquele dia no Mercado Livre Tô com um cara negociando que ia comprar Do jeito que tá, por isso que eu montei Ah Mas pô, dei uma voltinha nela hoje Que me deixou cheio de tesão Aquela moto é boa É GS 1200, né? Man Olha a onda sinistra Tem gente lá dentro surfando Caraca, tem um cara que já te viu lá É, é verdade Já que alguém tá novo ali Caraca, viu? Tchau 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 Tchau